Sabiam que quando você cozinha brócolis, a maior parte da vitamina dele, de tudo que é bom que ele solta, fica na água e essa água muitas vezes é jogada fora? Não faça isso, aproveite para fazer o seu arroz. Isso mesmo, fica uma delícia e muito mais saudável. Vamos lá? O arroz já está aqui do ladinho, então vamos colocar essa água e ver como que fica. Olha aí, gente, como que ficou o arroz, bem cozidinho, soltinho, ficou muito mais nutriente. Olha, ficou muito lindo. Experimenta, é uma delícia, faça aí você também. Deus abençoe a todos e tchau!